o cara mandou aqui no chat uma pergunta do nosso samba de 11 meses ele perguntou Baiano o Bronzio é o dono da Rensga se for é o maior investimento de todos meu amigo o Bronzio é o dono da Rensga, eu não tenho essa informação não eu sei quem é o Bronzio posso vazar não né vai vazar o dono do time, tá de brincadeira é isso daí não, não vai vazar o dono do time mas pegado rapaz pegado demais o Bronzio deve assistir esses jogos deve comemorar muito não quando ele tá assistindo o Bronzio que é errado rapaz sabe essas plays que acontecem que a gente fala puta que pariu, que merda, que play merda o Bronzio que tá lá soltando o Forbes caralho que play feia da porra vou pegar 500k de mil ele comemora as plays feia quando o Ziric tomou o FB desse erro grebe na parede o Bronzio que tá estourando champanhe na casa dele enquanto a gente tá puto, transtornado o cara tá lá estourando champanhe abrindo vinho pra comemorar tá de brincadeira 7x na resga vale baiano se você quiser ser um filantropo e fazer uma doação é quase 10 reais de doente se você quiser ser um filantropo e fazer uma doação vale aí esse 7x caralho isso aí foi sentido a aranha do Hedbert Link e aí e aí e aí e aí e aí